Tudo bem, pessoal, agora a gente vai fazer um unbox aqui da câmera M330 da Asidome, tá bom? Aqui tá a câmera, né? Ela é compacta, pequena, ela tem esse pequeno visor aqui para a gente poder visualizar. Aqui também a gente tem onde a gente carrega e aqui ao lado a gente tem um slot de cartão de memória que a gente pode colocar até um cartão de memória de 128 GB. Ela também possui essa rotação, então você pode, depois de remover esse adesivo, você pode girar a câmera tanto para o lado interno quanto para o lado externo. E esse visor, ele marca também as informações que você precisa para gravar o tempo de gravação e a quantidade de memória que ainda tem. Logo aqui dentro da caixa também a gente pode perceber que a gente tem aqui os cabos necessários para fazer a instalação, o manual. Também a gente tem aqui o adesivo, o adesivo, o carregador que a gente coloca ali na parte do isqueiro, né? 12 volts ali do carregador do carro. E facilmente instala, passa, o cabo é bem grande. Aqui a gente tem uns periféricos também que a gente pode utilizar para poder fazer a instalação como esses clips aqui. Clips para a gente poder fazer o acabamento melhor, né? Na instalação dos cabos que vão passar ali na coluna do carro, para poder fazer a instalação perfeita do equipamento. Junto com ela também tem esse adesivo que é autocolante ali no vidro, no vidro do carro. Então você pode também retirar o equipamento caso queira, sem precisar ficar toda hora tirando o adesivo. Aqui a gente tem o manual, o manual vai em inglês, mas a gente tem bastante vídeo na internet aqui para poder auxiliar. Esses plásticos, eles servem também para ajudar a aderir a câmera no veículo, no parabrisa do carro, né? Para evitar queda, coisas do tipo, entendeu? Agora vamos configurar a câmera, vamos configurar a câmera para ver como que ela funciona. Após, a gente tem que colocar e inserir esse cartão SD aqui no slot. Lembrando que o máximo que ele permite de tamanho do cartão é 128 GB, como a gente pode ver aqui. Tá bom? É bem simples de colocar, você coloca diretamente no slot da câmera e depois você pode retirar as imagens via Wi-Fi ou você pode diretamente tirar o cartão e colocar no seu computador ou no seu celular para você conseguir ver as imagens que você gravou durante o dia, tá bom? É importante saber também, ela tem um comando de voz, porém o comando de voz é apenas em inglês, tá bom? E uma observação importante, caso venha acontecer um acidente, ela salva essas imagens automaticamente para prevenir que futuramente essas imagens sejam sobrescritas, né? Grave outras imagens por cima desse cartão. Então, aconteceu um acidente, ela automaticamente salva essas imagens. Agora vamos para instalação dentro do veículo. Agora a gente vai usar essa película aqui, que é colada aqui no para-brisa. A gente tem aqui também a câmera, né? Que a gente vai instalar. Antes disso, a gente tem que inserir o cartão de memória nela. Lembrando que o cartão máximo é 128GB, que a gente pode usar, de 32 a 128GB. E agora vamos fazer a instalação. Colocamos primeiro a película aqui para a gente proteger o para-brisa da cola e fixamos ela aqui no para-brisa. Ela é pequena, discreta, não chama muita atenção. Você pode, lembrando que você pode virar a câmera tanto para o lado de dentro quanto de fora, basta saber a posição ideal. Nesse caso aí, a gente colocou um pouco acima, né? Mas a gente coloca um pouco abaixo para poder gravar a parte interna. E agora a gente vai passar os fios. Nesse caso aqui, a gente vai mostrar aqui. A gente passou o fio aqui pelo pelo teto. Logo em seguida, a gente passou aqui pela coluna, desceu o cabo até a coluna. passamos aqui pelos cantos da coluna, né? E mais um pouco abaixo, a gente pegou o cantinho ali e descemos esse fio até chegar no acendedor de cigarros ali, que é o 12 volts da tomada, né? Então a gente usou esses clips aqui também para auxiliar, para ficar um pouco mais bem acabado. Lembrando que tem alguns eletricistas que já puxam esse 12 volts direto da bateria. Então você não precisa fazer essa instalação desse cabo. Leve um eletricista, ele puxa 12 volts direto. Então você não precisa ficar com esse plug, né? 12 volts plugado ali no acendedor de cigarros. É mais uma opção que você também pode ter para você ficar um pouco mais bem acabado. Agora vamos para a configuração. A configuração é bem simples. Você baixa o aplicativo da própria Asidome e pelo Wi-Fi ligado do próprio aparelho, do seu celular, você localiza a câmera. Você localiza a câmera pelo Wi-Fi do seu celular. Feito isso, né? A câmera, quando você liga o carro, ela já começa a fazer a gravação automaticamente das imagens, né? Então ela está no pós-chave ali, vamos dizer assim. Ela já consegue fazer a gravação automática a partir do momento que você dá a partida no veículo. E aí com o Wi-Fi ligado, você pode capturar as imagens do cartão diretamente para o seu celular, sem precisar tirar o cartão, essa inconveniência de ficar tirando o cartão a todo momento. Agora vamos verificar algumas imagens aí do veículo em movimento para você sentir um pouco como que funcionam as imagens dessa pequena câmera, que ela é pequena, mas ela é muito boa em funcionalidade, em imagem, qualidade de imagem. Para te auxiliar aí nas suas corridas diárias aí. É muito bom, é uma câmera sensacional, uma das mais vendidas aí do mercado, você pode pesquisar e com certeza você vai gostar. Tendo dúvidas, qualquer coisa, manda aqui na descrição do vídeo. E também, para comprar, basta clicar no link também. Nós temos o link aí de compra ao final do vídeo. Muito obrigado, o vídeo fica por aqui e te vemos numa próxima oportunidade. Valeu! Tchau! 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 Tchau!